Pra você que já cansou de ver Daminha utilizando almofadinha e florista levando uma cestinha de flores, eu vou te dar algumas ideias bem bacanas de coisas que elas podem carregar nessa caminhada até o altar. Eu acho que uma das mais bonitas que a gente pode começar é fazer a entrada das floristas prestando uma homenagem ou a um ente querido. Ela pode entrar segurando um porta-retrato desse ente querido ou ela pode homenagear algumas pessoas que estão ali naquele evento. As daminhas podem entrar entregando flores, por exemplo, às pessoas que estão sentadas logo no corredor ali. Ou elas podem entregar uma rosa pra cada madrinha ou rosas para as mães e avós. É uma linda maneira de você prestar uma homenagem nesse momento tão bonito e tão importante. Agora, se você não vai prestar homenagem pra ninguém, o que você pode fazer, além de pensar, claro, no contexto da sua festa de casamento, mas você pode ter algumas ideias divertidas, fazendo elas entrarem com balões, catavento, jogando bolinhas de sabão, jogando confete. Lembrando que bolinha de sabão não é permitido em locais fechados, em locais com piso, porque o sabão no piso acaba se tornando escorregadio e você não quer acidente nenhum na sua festa de casamento. Outra sugestão bem bacana, por exemplo, pra substituir as tradicionais almofadinhas, né, pra levar as alianças, é, por exemplo, você, se for ter um casamento na praia, montar uma caixinha transparente, né, imagino eu, com várias conchinhas e colocar as alianças ali. E a mesma ideia você pode levar pra outros tipos de eventos e ir mudando conforme a temática. Pode levar as alianças numa bonequinha, pode levar as alianças, por exemplo, num cachorrinho, num pet que você goste muito. Tem até um vídeo sobre pets no casamento, vou deixar o link aqui pra vocês. Existem N maneiras de fazer isso, mas eu acho que o mais legal do que eu ficar falando é mostrar várias fotos lindas pra vocês, olha só. Tchau, tchau. Eu tenho certeza que depois dessas inspirações você encontrou uma que você goste. Conte pra mim qual vai ser e como vai ser a entrada da sua florista e da minha. E já quero saber a quantidade, hein, de crianças que vai ter nessa entrada na sua cerimônia de casamento. Beijo, beijo. Tchau. 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 Tchau.